E será que Nobody é um bom filme de ação ou será que ele é um filme de ação genérico? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica do filme Nobody. Nobody é o mais novo filme de ação protagonizado pelo ator Bob, que é muito conhecido por fazer o solo Goodman em Better Call Saul e em Breaking Bad. Eu acho que esse é o primeiro grande acervo desse filme, escolher esse ator para viver esse personagem principal. Ele consegue passar perfeitamente o que esse personagem precisava, a ironia na fala dele, a forma como ele parece estar desgostoso com aquele mundo. E não, ele não está refazendo o papel do solo Goodman, porque seria muito comum um ator que é conhecido muito por um papel ficar refazendo meio que a atuação dele em outros personagens. Aqui ele consegue trazer camadas para esse personagem, através da ironia, através do desgosto com a vida que esse personagem tem e como você vai vendo como ele vai ficar ficando feliz quando ele vai voltando à sua essência ao longo do filme. Esse ator foi a escolha perfeita para esse personagem, é muito bom ver ele em tela, ver ele nas cenas de ação e também na parte da atuação. Ele é um ator muito bom e uma escolha certeira aqui. Falando em ação, outra coisa que tem que ser elogiado muito desse filme é a parte da ação. Eu sempre que falo de um filme de ação, menciono a nova leva de filme de ação que estão surgindo nos últimos anos, principalmente por causa do John Wick. John Wick surgiu e a partir daí, por causa da direção que foi dirigida por causa de um cara que era um dublê e que virou um grande diretor a partir daí, os filmes de ação resolveram ir mais para esse lado de uma ação diferente, com uma ação com bem menos corte e que ficasse bem mais natural, que você sentisse mais o impacto da ação. E aqui você sente isso. Mas ao mesmo tempo que você sente isso, no boleiro não tenta ser uma cópia de John Wick ou daquele filme O Resgate lançado na Netflix. Ele traz uma coisa especial para esse filme, porque o ator é diferente, o ator não é um ator super ágil e que passa aquela coisa da ação que vai ser super ágil. Então a ação é muito bem feita, ela tem um certo dinamismo em tela que faz com que ela fique muito boa, mas ao mesmo tempo eles conseguiram fazer com que essa ação funcionasse perfeitamente para o padrão do personagem principal. Dessa forma a ação é muito violenta, é muito gráfica, mas ao mesmo tempo você vê que ele usa um recurso que não tenta ser uma cópia de John Wick, ele tenta se encaixar no que esse ator e esse personagem ficaria mais natural em tela e isso também foi muito bom. A história do filme também é muito legal, eu gostei bastante de como eles conseguiram fazer com que ela ficasse interessante, ela não tem nada demais na verdade, só para refletir assim, ela é uma história simples de ação, que você já viu milhares de vezes por aí, mas isso não faz com que ela seja ruim, um cara que se aposentou, que tem um passado obscuro que pouca gente conhece e que aí esse passado volta à tona. Isso você já viu em milhares de filmes de ação, mas eu acho que é uma premissa que ainda funciona muito bem e ele é uma boa desculpa para esse filme acontecer e eu gostei disso. Eu também gostei bastante dos diálogos do filme, eu gostei bastante, como eu já falei, da ação, gostei da direção e eu achei a trilha sonora muito interessante também. Gostei que no final do filme eles conseguiram reunir outros atores que tem participações muito legais nesse filme e que são muito bons também. Eu gostei muito de como o filme é bem amarradinho com uma aventura que faz sentido e que faz com que você queira ver mais filmes dessa forma. Tanto que no final do filme eles deixam um gancho para se quiserem fazer continuações e eu acho fantástico que tivesse mais continuações nesse universo com esses personagens. Porque com essas pessoas envolvidas que entenderam esse universo e que tentam trazer algo diferente para o filme de ação, a gente tem filmes muito divertidos e muito bem feitos, assim como acontece no caso aqui de Nobody. Concluindo, Nobody é um filme que entendeu perfeitamente o gênero que ele estava inserido, trazendo boas cenas de ação, um bom protagonista e uma história bem contada apesar de não ser revolucionária. O filme tem sim um problema ou outro, eu até não falei na crítica, mas eu tenho um problema assim um pouco vilão do filme, mas não é nada que estrague esse filme, que entendeu perfeitamente o gênero e que eu recomendo que todo mundo assista, principalmente quem gosta do gênero, porque vai ser uma diversão garantida para você. E por isso que eu fecho o Nobody com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Nobody, você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.